Essa foi uma ocorrência, de certa forma, atípica, atendida pela equipe policial militar de Marombi. A equipe composta pelo soldado Brás e por mim, fomos acionados por um cidadão amigo nosso, conhecido da polícia militar, e esse cidadão nos informou que seu vizinho havia lhe falado que cometeria ato extremo por meio de enforcamento. Deslocamos até o endereço e lá chegando, efetivamente, encontramos a vítima, quase de joelhos, pendurada por uma corda que estava amarrada ao seu pescoço. Imediatamente, iniciamos os primeiros socorros, com o auxílio até do próprio solicitante. Erguemos a vítima, a fim de afrouxar o nó que estava em seu pescoço, e cortamos a corda. Analisamos os sinais vitais e vimos que, felizmente, a vítima estava com vida. Assim, nós fizemos contato com o hospital municipal para que prestassem os próximos socorros que fossem necessários. E, graças a Deus, o desfecho dessa ocorrência foi exitoso. A vítima está bem, a vítima está com vida. Isso denota, mais uma vez, o compromisso da polícia militar e a nobre missão policial militar, que, além de combater o crime, é preservar vidas. E, graças a Deus, o desfecho da polícia militar e a nobre missão policial militar, E, graças a Deus, o desfecho da polícia militar e a nobre missão policial militar, que, além de combater o crime, é preservar vidas.